É, e a primeira grande chance foi da equipe atleticana, como você tá vendo aí. Pro goleiro Tadeu, ele foi deixando a bola passar, aí ela pegou e foi na direção do gol, chegou ali o Igor Torres, tentando no carrinho. E essa é uma tentativa do Shailon. Shailon foi pra finalização, de frente pro gol. Você vê aí a jogada do Baralhas, ele chutou a bola, passou sobre o gol e foi pra fora. O Atlético criando mais uma boa oportunidade no início da partida. E aí o Goiás conseguiu chegar, o cruzamento e o Jefferson foi lá com o pé direito, mandaram a bola pra fora, mas levou perigo contra o próprio gol. O lateral esquerdo da equipe rubro-negra. Você vê aí mais uma vez, foi com o pé direito, ela bateu ali no calcanhar do Jefferson e foi pra direção do gol. E agora a tentativa do Diego Gonçalves. Finalização, ele caiu no canto baixo, fez a defesa, o Ronaldo mandando a bola pro lado. E mais uma chegada do Verdão, mais um cruzamento. E agora o Emerson Santos, foi quem afastou o perigo ali, ó. O Nicolas tava chegando pra fazer o gol, tava atento o Emerson Santos, afastando o perigo. E mais uma chegada do Goiás, agora o Vinícius, cheio de estilo, limpou a jogada contra três jogadores, Marquinhos Gabriel de primeira. E a finalização do Diego Gonçalves. Paltou força ali pro Diego Gonçalves, hein? Mais uma defesa do Ronaldo. Você vê aí mais uma vez. A finalização, o Esmeraldini. Agora o Apodino, o grande lance do primeiro tempo. Limpou o marcador, bateu consciente. E o Gasal, de cabeça, fez a intervenção, salvando o Atlético de tomar o gol. No início do segundo tempo, Ayrton bateu cruzado na primeira, boa chance do Atlético. Bateu cruzado, esperava alguém, ninguém chegou. E o Goiás conseguiu. Conseguiu que o Atlético tentou ali no primeiro lance e não deu certo. Passe do Carlos Maia e o Nicolas na cara do gol, não perdoou. Artilheiro do Goianão na temporada passada. Nicolas, na primeira chance que teve, na única chance cara a cara. Ele fez o dele abrindo o placar pro time Esmeraldino, fora de casa, no Antônio Ascioli. Mais uma vez o gol do Nicolas. Pra você acompanhar o camisa 9 do Verdão. O Goiás ainda tentou de novo. Vinícius foi lançado pelo lado esquerdo. Foi pra jogada individual. Finalizou e o Ronaldo, meio torto ali, mas fez a defesa do goleiro do Atlético. Um chute forte de canhota do Vinícius. O Atlético tentou. Você vê a finalização do Shailon. Pegou por baixo da bola, mais uma do Shailon. Pé direito, ela subiu demais, foi pela linha de fundo. O Atlético tava buscando o empate. Mais uma vez o lance do Shailon. E agora uma chegada do dragão. Felipe Viseu deram espaço pro estreante. Finalização certeira. Um golaço de Felipe Viseu. No estádio Antônio Ascioli. Mais uma vez pra você acompanhar. O Tadeu observou quando saltou, já não dava mais. Aí o Lucas Halter deu espaço pro Viseu. Ele colocou onde dava, tirando do alcance do goleiro Tadeu. Que golaço do Felipe Viseu. Atacante do Atlético. E agora a jogada. Que vai resultar no empate do dragão. Jefferson. Deu um chapéu no marcador. Jogou pra dentro da grande área. Você vê aí mais uma vez. A posição era boa. Dava condição ali o Sander. O Jefferson passou pelo Maguinho. Foi derrubado. Teve também um toque de mão, segundo a arbitragem. E o pênalti marcado para a equipe rubro-negra. O Shailon foi pra cobrança. E com o pé esquerdo, virou o jogo pro dragão. Batida firme do Shailon. Tadeu é bom pegador de pênaltis, mas essa não deu pra ele. Shailon fazendo o segundo gol. A virada do Atlético. No estádio Antônio Ascioli. Mais uma vez pra você acompanhar o chute de canhota do Shailon. E a vibração do torcedor ali atrás, registrando tudo. O gol do Shailon. Para a equipe do Atlético 2 Dragão. Um Goiás de virada. No estádio Antônio Ascioli.